Bom pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar de Arthur. É, Arthur que está em Conduru, está com sua família, deve estar muito feliz. E ele mostra aí pessoal a academia que está em casa, praticamente uma academia em casa, mas também mostra a felicidade dos seus cachorros. Vamos acompanhar aí o vídeo? É isso, família terminou de treinar agora. Vou para físio, vou dar uma olhada no meu ombro, na minha coxa. E vocês lembram que eu tinha uma academia aqui em Conduru, enfim, falei algumas vezes lá no BBB o que aconteceu. E eu continuo de ter fechado. Por isso hoje, graças a Deus, a gente tem aqui, em casa. Delícia demais, mano, você é louco. Meu lugarzinho. Estou crocante. Está crocante agora, hein? Se liga no barulhinho. Quero ver se é ver, mano. Aí, ó, crocante. Que? Eu estava com 27, agora tenho 8 anos de idade, mano. Saudável. É um novo homem. Esse aqui é o brabo, ó. Vamos juntos, hein, Jô? Que bacana, hein, Arthur? Os bichinhos faltam falar com você. E aí, pessoal, o que vocês acham desse carinho aí que o Arthur tem com os animais? Deixe aí nos comentários. E você tem algum bichinho de estimação também? Deixe aí nos comentários também. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe seu like e ative o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.